Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, vou ao presidente Benito Gama da Bahia, meu amigo, meu companheiro, há mais de 30 anos que nos conhecemos e tive a honra de acompanhar a Constituição de 88, onde Vossa Excelência foi constituinte e no capítulo econômico, no capítulo tributário. Pois é, nesses 30 anos da Constituição de 88, ficou de ser feita uma reforma tributária. Esta foi realmente o grande tema que não foi feito nesses 30 anos. Senhores constituintes, ajudar os estados, ajudar os municípios, mas depois, infelizmente, a União Federal, com a sua ganância de arrecadar, desprezou os estados e municípios e aumentou a arrecadação nacional em 13% do PIB, sendo que em 88 a arrecadação era apenas de 23%. Em os 13% de aumento da arrecadação do PIB, a União não deu um centavo para os estados municípios. E nos anos que seguiram, na emenda constitucional relatada por Moussa Demos, presidido pelo nosso amigo do Rio Grande do Sul, e também na emenda do Virgílio Guimarães, na emenda do Sandro Mabel e nessa última, que era o André Figueiredo e agora sou eu o relator, nós temos que agora fazer a reforma tributária. Não rediscutir o Pacto Federativo nela, porque se você colocar novamente o problema do Pacto Federativo, da distribuição de receita, como foi feito em 88, depois com o Moussa Demos, depois com o Sandro Mabel, com o Virgílio Guimarães e depois também com o nosso relator André, nós entramos num processo sem solução. É por isso que o nosso projeto de emenda constitucional está pronto, totalmente discutido, para fazer a transição do pior sistema tributário do mundo, que em 190 países, o Brasil é o centésimo, octagésimo quarto pior sistema tributário do mundo, só tem seis países com sistema pior do que o nosso, o nosso modelo vai colocar o Brasil entre os dez melhores sistemas tributário do mundo. Vai ser totalmente tecnológico, totalmente simples, de imposição simples, de pagamento simples, de partilha, distribuição online simples, protegendo o erário, protegendo a produção nacional, protegendo o consumidor final. Então, por isso, faço um apelo à Casa para que concentramos amanhã na votação na Comissão Especial e na semana que vem no plenário desta Casa. Muito obrigado, Benito Gomes, Benito Gama, pela oportunidade e a oportunidade de tê-lo aqui presidindo essa sessão. O senhor que conhece muito bem da matéria, participou e participou, foi secretário da Fazenda do Bahia, aliás, também foi o relator da CPI do Collor de Mello. Então, deu já grandes contribuições ao nosso país. Eu quero dizer que amanhã conto com o apoio de todos os partidos, porque a nossa proposta é suprapartidária, ela é nacional-desenvolvimentista e ela é a favor dos trabalhadores, dos empresários brasileiros e a favor dos Estados, do Município e da União, para que nós possamos ter um sistema tributário moderno, funcional e que provenha um tratamento para as empresas e arrecadação para o Estado, do Município e da União. Muito obrigado, senhor presidente.